Salve galera, antes de começar esse vlog, esse vídeo eu queria fazer uma pergunta pra vocês Vocês estão gostando dos vlogs, dos meus vídeos tutoriais Até porque eu fiz uma enquete lá no Instagram, a porcentagem maior foi pra vlog, certo? Então, hoje é mais um vlog pra vocês, certo? Então, bora pro vídeo Eu vou buscar meu outro sobrinho, que vocês não conhecem Com a mãe dele lá, pra ele passar o feriado aqui com a gente Lembrando que vai ter highlight aqui de basquete aqui nesse vlog Eu vou lá no Jordanópolis de novo jogar com os caras Vou deixar aqui na descrição pra vocês o link do racha lá, que tá lá no ProRouper Pra quem colou lá no João de Deus, até daqui a pouco, daqui a pouco eu volto Ah, chinelão, meia Feliz pique Ah, guidão Você não é Rupert, essa camiseta aí Vamos pra Paris agora Olha o naip do moleque, que gordinho Fala aí, burdão Diego, dá um salve Salve Tá ganhando dinheiro não pro Free Fire? Tem que ganhar dinheiro, cara Tem que ganhar dinheiro, pô Olha o moleque bonito Manda beijo pra tio, manda Pode ser, ô Ó, já passou da boca Que lindo meu neto Olha a mãe da cabeça Olha que lindo meu neto Mã pequena Que saudade, que saudade Um homem dos sobrinhos bonito Ó a golfante Saiu 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 A bola A bola A bola Pega a bola lá Vamos descer pra mamãe Isso Aê, gatinha Bora Mamãe Vambora Vambora Nossa, vambora então É Propa, ela não solta Soltou Neymar Junior Tá jogando o que Neymar Junior? Neymar Junior tá jogando no Free Fire Eu vou colar ali na quadra agora Dar uns arremessinhos Vou levar meu sobrinho lá Que ele gosta de futebol Não sei se vai ter alguma molecadinha jogando lá Pra ele se enturmar com os moleques Mas é isso, eu vou lá Só uns chutes Vou colocar um boot Só pra, né Protocolo Protocolo Nossa, o pessoal tá jogando o quadro inteiro, mano Vou jogar, vou jogar Só pra zoar Meu sobrinho não quer jogar comigo, esse mano, né E aí, tio Vamos jogar? Vamos Seu mano, é Vai se inscrever lá? Hoje eu já se inscrevi Ah, você é brabo, então Você é o brabo E aí Tá bem? Tio, vai Nelson Vai sua assistência Tio, vai Mostra o pé, Bahia Mostra o pé, mostra o pé Moleque é foda Molecadinha que curte o Tik Tok, ó Ai, fiado, desgraçado Único Tik Toker de Apex BR, hein, mano Você chamou o rei do Tik Tok? Rei do Tik Tok Você chamou o rei do Tik Tok? O Baial Rei O Baial Rei É, Baial, não volta pra rede Eu sou o Mioc Mioc Eu sou o Mioc Segue esse menino Gustavo Opa Eu sou o Mioc Ele é o homem Obrigado A menina do Instagram A menina do Instagram O Mildo O Mildo O Mildo O Mildo O Mildo Eu sou o Mioc O Mildo O Mildo Ela tá sempre um O Mildo Não dei o toco nesse cara Porque eu não quis, tá? O que, ó Você entendeu, Vitado? Eu sou o Mioc O Mioc Se nós não pensarmos que de nossa profissão nós somos melhor, eu não sou melhor, posso eu não ser, mas minha cabeça eu sou melhor. É isso aí, é isso aí, vamos no país. Quantos pontos eu fiz mesmo hoje e agora no racha? 8, ah, 8. Carreguei meu time. E acaba 21, eu fiz 8. Tá jogando 2K ou... Tá jogando 2K. Colei pra dar uns arremessos, sem compromisso, ainda deu uma corridinha. Mas tá bom, eu só não posso ficar assim, bater bola e nem arremessar, certo? Já é 6 e meia da tarde, eu tô indo lá pra casa da Larissa lá, tá ligado? Cheguei aqui na rua da Pocotchan. Como todos vocês podem ver, a Pocotchan já está em perfeito estado, em ótimo estado, comendo o pastel do Vozé. Vozé, peça encarecidamente que o senhor possa patrocinar o meu canal, mandando mais pastel pra nós. Obrigado. Você ia gostar do pastel do Vozé? Eu sei, espero que você toque. Então, Vozé, faz a boa. Patrocina nós. Nunca te pedi nada. Vou pôr o QR Code na tela, hein, gente. QR Code na tela, hein, pra vocês pedirem o pastel. Vai, 5 segundos. Ó. QR Code na tela. Pediu o seu pastel? Agora eu vou comer o meu. Uma dica aí pra vocês aí, ó. Que tá começando a namorar. Quase 8 anos já de namoro. Esqueci minha escova de dente. Eu trouxe o necessaire, tava os negócios, tudo menos escova, né? Até a pasta. Ó. Como que beija a mulher? Não beija? Dica importante aí pra vocês, ó. Não esquece. Quem já passou por isso, comenta aqui. Humilhação. E a gente vai fazer skincare. Tá, salve, patrocina a gente. Eu não tenho um canal, vou usar o canal dele, né? Salve. Meu parceiro, se você tem uma namorada e não faz skincare com ela, você tá errado já. Se demite. Eu tenho um design... Eu tenho um design diferente, né? Eu sou calvinho, ó. Eu tenho um design diferente, mas... Vou ver o do Vedita aqui, ó. Pra não danificar a pele, pra quem não entende, tá? É pra você lavar a cara, não, a mão. Nossa, já me sinto mais lindo. Agora a gente vai passar esfoliante. Ele vai limpar mais ainda, tirar todas as bagacinhas. O caso do Guilherme. Lembrar aqui, daqui a pouco tem racha. Outro conselho. Encontra uma namorada que saiba fazer tudo. Por exemplo, a minha é designer de sombrancelhas. Põe cílios também, né, mano? Só que eu não vou pôr cílios não, gente. Eu vou ver se não... Contrata, Brasil. A catota. Tá porra. Que nojo! Nem toquei na menina, você é louco. É, tropa. É assim que funciona o relacionamento, ó. O preto tá indo treinar naqueles piques. Né, mu? Eu estou indo rachar. Vou começar a correr de verdade, né? Pelo amor de Deus, mano. Tô só a aposentadoria. O Cotinha vai treinar e eu vou ir jogar basquete. Bora. Bora comigo. Bora comigo. Aí, quem quiser jogar no meu time hoje, ó. Voador, pontuador, pontuador. E eu só passo a bola. Olha o time, isso é louco. Ave Maria. Já se machucou, já. Dereck e Rose. Ó, o porteiro do Enem já tá machucado. Hoje tem tripé, os caras, tá? Vão, 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 vão. Vão, vão, vão. Vão, 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 vão. Aplausos Quem é o MoisésATH? Bate nele, doe mais no qua Jogo machte do PIS Quem é o MoisésATH? 愚 magnetic É o mais forte Bate nele Eu acho que vou pegar quem costa Brinca! 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 Brinca дома Esse aqui é o jogo com volume. Cuidado com a quadra, meninos. O próximo vai ter tempo. O próximo vai ter tempo. O próximo vai ter tempo. Olha o sogro, dá um salve. E aí, galera, nós. Fechou? Tudo nós. Bom domingo pra galera aí. Aí sim. Você tá gato. Preparada, amor, pra pegar a fila? Vai ter fila não. Vai ter fila não. Ah, a Larissa reservou lá pra gente lá, pô. Certo. Quem quiser encostar aí, colocar lá, falar que tá com a Larissa só. Tô com a Pocotinha, vocês falam. Daqui a pouco a gente volta pra finalizar esse vlog. Eu e a Pocotinha chegou aqui no shopping. Como é que é, amor? Por Big Towns. Tá chovendo. São Paulo, né? Como de costume. Normal, normal. Foi a sensação de eu estar chegando na NBA. Sua primeira temporada. NBA Store? Quero jogar não. Vim só olhar só. Tá muito barato pra mim. E aí sim, lida. Ó. Com isso. Chef Curry. Da marca. Hoje tá fechada. É, então ela já tá fechada. O Cotinha acabou de informar aqui que o bagulho só funciona das 14h às 20h. Mano, é meio-dia, véi. Saí de casa maior cedo. Ó, gente, foi burro, hein? Caraca, véi. Ó, na moral, eu não vou esperar não, tio. Vai esperar duas horas. Tem coragem? Eu tenho, eu vou voltar aqui de novo, não. O quê? Eu vou voltar aqui de novo, não. Então vamos esperar. Fazer o quê? Fazer o quê? Se eu estivesse sozinho, aí, bora. Namorada de vocês é linda assim, bora, né? Boa tarde. Tá bom. Como é que? Tchau, tchau 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 Tchau